E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Daniel Baltec Brasil. E hoje o vídeo vai ser super simples, super prático, mas extremamente útil, porque a gente vai falar sobre QR Code. Esse códigozinho que está ficando cada vez mais comum, que a gente vê o tempo todo nas propagandas de televisão, nos programas de televisão, em revistas, e a gente vê o tempo inteiro. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas mais importante do que isso, eu vou mostrar como você pode ler um QR Code no seu smartphone. Não interessa se for um iPhone, por exemplo, ou um Android. Você vai estar coberto, porque nesse vídeo eu vou ensinar nos dois. Bom, um QR Code nada mais é do que um código QR, né? Em português, traduzido para português, que nada mais é do que um código de barras. Muito parecido com o código de barras que a gente vê muitas vezes no mercadinho, no caixa do mercadinho, quando o caixa está registrando nossos produtos. Só que ao invés dele conter, dele armazenar números, uma sequência numérica, ele armazena uma quantidade muito grande de informações, muito diversa de informações. E o uso mais comum do QR Code que a gente vê no nosso dia a dia é justamente o QR Code que armazena um link, um link para um site. Para que ao invés de você precisar abrir seu navegador e digitar aquele link para ir para um site, não. Basta ler o QR Code e você vai ser direcionado direto para esse site. Então, sem mais delongas, vamos agora para a prática e eu vou mostrar a vocês como vocês podem ler um QR Code no seu smartphone. Vamos lá. Bom, galera, na verdade, é extremamente simples. Então, digamos que você tenha aqui o seu QR Code, seja na televisão, na revista, como eu falei, em qualquer lugar. Aqui está o seu códigozinho. Vamos começar aqui com o iPhone. Tudo que você precisa fazer é abrir a câmera, está vendo? E aí você vai... é só isso. É só você apontar a câmera e em um segundo ele já abre o pop-up aqui, a notificação para abrir esse link no Safari. Tocou em cima, ele vai abrir o link. Esse link é o link do meu canal daqui, do Daniel Baltec Brasil. E aí, como você está vendo, já vai abrir o meu link aqui do Daniel Baltec Brasil. É super simples. Vou mostrar mais uma vez, porque foi muito rápido. É só abrir a câmera e apontar. E aí você vai ver. Já vai abrir a notificação aqui. Já foi. É só isso. Bom, no Android vai variar um pouquinho. Vai depender do dispositivo que você esteja fazendo isso. Alguns Androids são mais simples e o processo é muito similar ao iPhone. Outros não. Então, a gente precisa baixar um aplicativo. Vamos ver como é o caso desse meu aqui, Samsung. Se eu abrir aqui a câmera, então. Eu vou abrir a câmera dele. Vou colocar em cima. Você vai ver que nada acontece. Mesmo se eu tocar em cima, nada acontece. Esse meu Android, ele não é compatível com o leitor de QR Code na câmera dele. Mas, claro, sempre tem um jeito. É só você baixar um aplicativo. Você vai aqui na Play Store. Você vai aqui na loja. E vai procurar por esse aplicativo. É o que eu recomendo utilizar. Que é o QR Code Leader Barcode Scanner. Baixa ele. Ele é gratuito. E aí, você vai abrir o aplicativo. E aí, o processo vai ser muito similar justamente ao do iPhone. É só você autorizar. Que ele veja fotos e tal. Você vai autorizar. E aí, quando ele abrir a câmera, você vai colocar em cima. E aí, da mesma maneira, ele vai ler. Ele já vai ler aqui a URL. Ou seja, o link. E aí, tudo que você precisa fazer é... Você vai, por exemplo, clicar aqui em Web. Tocou aqui em cima. Ele vai abrir como é o link no YouTube. E tem um aplicativo do YouTube. Então, ele vai automaticamente para a minha página no YouTube. Então, funciona da mesma maneira. Se eu não tivesse o aplicativo do YouTube baixado. Ele iria para o navegador. Ou, caso seja um link normal. Ele vai direto para o navegador. Então, é basicamente isso, galera. Era só isso que eu queria mostrar para vocês. Justamente como vocês podem ler de forma super simples. De forma super prática e rápida. O QR Code. O famoso código QR. Em qualquer dispositivo. Seja ele um iPhone. Seja ele um Android. E agora, quando você ver na televisão. Ou em uma revista. Ou em qualquer lugar. Você já vai saber como ler. E como está, como sempre, conectado. Bom, é basicamente isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo. Por favor, clica no gostei aqui embaixo. Clica também nos comentários. Vai lá. Deixa o seu comentário. É sempre legal. Eu sempre respondo todo mundo. E também no se inscrever. E depois no sininho. Porque dessa maneira você sempre vai ser notificado. Quando eu postar um vídeo novo. Nesse que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Então, até a próxima, galera. Tchau, tchau.